Oi, oi, oi plantinhas lindos e lindos! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos contar todas as novidades que acabaram de chegar aqui no mapa do Avatar World! Sim, teve um carrinho, mas fica até o final, amores, pra conferir tudinho. E não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificação para não perder na dica de nada, tudo bem? Agora sim, vamos lá conferir tudinho o que chegou aqui no nosso mapa do Avatar World. Gente, já vai comentando aqui nos comentários o que vocês acharam dessa nova atualização aqui no mapa. Além desse new que tá aparecendo aqui, não tivemos outra mudança, certo? Quem aí tava na nossa live, gente, a última live que nós fizemos aqui no nosso canal, eu suspeitei de que esse lugarzinho aqui fosse aberto por conta do nosso Super Taxi, né? Mas não, meus amores, estávamos errados, estávamos errados. Mas enfim, vamos entrar aqui nesse lugar que é novo e vamos ver o que nos espera. Assim que a gente chega aqui, parece que é uma estação de trem. Ai, que bonitinho, amores, esses quadrinhos. Mostrando as coisinhas da loja, as coisinhas de bebê, eu amei. Aqui temos outro quadrinho, certo? Parece que temos segredos super secretos. Olha, que purpurice. Peguei aqui a cindizinha e vamos ver como é que funciona isso. Eu acho que tem que passar um cartão aqui, com certeza, né, Mari Gomes? Temos que passar algum cartão aqui pra ativar essa parte. Será que isso daqui é um segredo? Ainda não sabemos. Eu sempre acho que esses negocinhos aqui na parede, gente, é segredo. Comenta aqui nos comentários se vocês também acham. Olha, que personagem bonitinho. Ele tem uma bengalinha que vira uma cadeirinha, gente. Que fofo. Antes da gente terminar de conhecer esse espaço, chegou uma outra super novidade. Plantinhas. Que é o quê? Novos sapatos na loja de sapatos. Ah, além disso, também tem coisa na lojinha, viu? Tem um pacote super legal que acabou de chegar nos pacotes de praia, que eu também vou mostrar pra vocês. Nós vamos entrar aqui, gente, na loja de sapatos. E olha só, que legal. Temos sapatinhos menos coloridos, vamos dizer assim, ó. Mais azul, mais branquinho, mais pretinho. Gente, gostei muito desse sapato aqui, hein? Confesso que eu acho que eu gosto mais desses do que dos outros. Porque eu acho bonitinho, assim, pra combinar nas roupinhas. Que fofurice. Olha só, as caixinhas também mudaram. Olha esse aqui de botinha, que lindo, amorzinhos. Gostei desse. Olha, olha só esse. Que fofo. Olha só esse aqui, que lindinho, plantinhas. Ele é rosa com lacinho verde. Olha esse vermelhinho. São todos muito bonitinhos, não sei não. Fala a verdade. Comenta nos comentários se vocês já tinham visto que tinha mudado os sapatinhos. E comenta aqui qual foi seu favorito. Olha esse daqui, que bonitinho, esse roxinho também. Eu gostei muito do da botinha. E esse aqui também, esse branco, esse azul. Olha a botinha. Essa botinha que tá na personagem já. Tem esse outro aqui super diferentão. Tem esse aqui também. Oh, que bonitinho, não é mesmo? Bom, agora vamos voltar lá pro local. Pra ver se a gente consegue já ir descobrindo os segredos, super secretos. O local novo, então, fica aqui. Aqui antes não tinha, né? Tinha aquela faixa. Agora entendemos tudo. Eu entrei aqui sem querer nesse espaço. Vamos ver se ele liga a outro espaço também, ó. Aqui ainda vai abrir, certo? E olha só. Aqui antes tinha uma faixa, né? E agora você entra por aqui. Aqui dá pra você pegar chocolate também, ó. Se quiser fazer um mercadinho igual a gente fez na live. Ficou incrível. Ai, que bonitinho, Wilson. Será que eu tô desvendo algum segredo super secreto? Gente, tô fazendo a maior bagunça do mundo. Olha que bonitinho esse panfleto. Kawaii. Que linda essa roupa, galera. Olha. Que que? Que que isso? Tá suspeito. Eu nunca vi uma caixa tão suspeita como essa, amor. Nunca no Brasil. Essa caixa aqui tá suspeita demais. E ela tem um formatinho de avião. Vocês estão vendo aqui? Então, amor, deve ser alguma coisa, hein? A gente precisa achar esse negócio de formato de avião. Ó, tem um celular aqui. Olha esse cartão. Amores, cartão dourado. Será que esse cartão passa aqui nesse negócio? Ai, é ele mesmo que passa. Olha aqui. Vocês estão vendo? Que ligou ali o trenzinho? Ai, que bonitinho. Vai, Cindy. Seja feliz. A Cindy não tá feliz, Marigal. Mas agora ela tá feliz. Ai, que lindo esse cartão de roncinha, gente. De roncinha o cartãozinho. Eu não dou conta desse cartãozinho, não. Não dou conta, não dou conta, não dou conta. Amei a sua bolsa, senhora. Já vou mandar lá pra Silvia. Ai, gente, olha esse celular. Que fofo. Será que tem gestos novos de celular? Também não tem. Agora temos esse botão aqui. Esse botão é o quê? É o trem normal, certo? Até aqui tá tudo normal, né, amores? Vamos ver pro lado de cá o que temos. Ó, uma câmera aqui. Ué, e essa escada aqui leva pra onde, rapaz? Deixa eu ver. Ah, na verdade, é essa escada que te leva lá pra baixo, né? Tô tupão. Então vamos lá pra baixo de novo. Olha, o que que é isso? Uuuuh, mentira. É um rapaz que vende chapéu, sapato e roupas usadas. Não, roupas usadas. Olha, Cindy corre aqui. É o chapéuzinho da loja de móveis. Eu não dou conta, Batarou World. Eu não dou conta, rapaz. Olha, esse aqui também é de bebê. Vai comentando aqui nos comentários qual o seu chapéuzinho favorito. Eu gostei tanto desse cabideiro de chapéu que eu tô com vontade de fazer o quê? Ver se ele também pendura a bolsa. Acho que essa bolsa aqui não vai pendurar. Mas, será que pendura a bolsa? Deixa eu ver. Essa aqui, vai. Deixa eu ver essa. Essa aqui eu acho que não vai não, porque essa daqui é do inventário. Essa aqui é toda diferenciada. Ah, ele tá com uma pochetezinha. Olha, que bonitinho. Vai de caminhãozinho. Olha lá, gente. Pendura a bolsa. Eu amei. Sério, será que pendura mais de uma coisa? Não, Mari Games, não se emociona. É uma coisa por cabidizinho. Que fofo. Será que aqui tem segredo? Tudo bom, o que que eu fiz? Ai, que susto, Tom. Eu clico aqui, o negócio já vai lá pra cima. Agora eu entendi. Bom, aqui temos o elevador, né? Pra levar você pro outro espaço lá. Tudo bom. Mas, pera aí. Parece que tem uma coisa suspeita. Cadê a Mari Games? A Mari Games tá dormindo. Mari Games, vem aqui, senhorita. Mari Games tem uma coisa suspeita aqui, ó. Porque aqui é o quê? O zero. Deixa eu me ver esse zero. O que que é esse zero aqui, gente? Porque eu não tô entendendo esse zero. Tudo bom. Tá, esse zero te leva pra cá, que a gente já viu. Segura esse celular. Vai que a gente precisa, né? Tá, beleza. Mas e o menos um, galera? É tipo subsolo. Deixa like no vídeo. Comenta aqui pra mim o que que você tá achando, gente. Pera aí. O menos um... Ah, entendi. O menos um nunca é onde a gente tá mesmo. É sobre isso. Aqui tem o painel, né? De tudo bom. Comunicação. E pra cá não tem mais nada. Temos uma persona aqui bem bonita e hermosa. Olha que bonita ela. Maravilhosa. Eu acho que aquele negocinho da caixa vai estar em outro lugar, hein, gente? Eu acho que é melhor a gente ficar segurando. O que que vocês acham? Cadê a caixa? Cadê a caixa, senhora? Eu perdi a caixa? Acabei de descobrir que eu perdi a caixa, amores. Pera aí que eu vou receitar aqui rapidinho e a gente já volta. Prontinho. Achei a caixa. Agora uma das outras atualizações que também ia vir, gente, no Avatar World é o carro. Mas por que que o meu carro ele tá assim, ó, sem poder abrir? Eu não entendi essa parte não, Avatar World. Por que que o meu ainda não abriu? O de vocês já abriu a parte do carro, gente? Comenta aqui nos comentários pra eu saber. Eu vou tentar uma coisa aqui. Vamos lá pra cima pra ver se a gente consegue descobrir algum segredo super secreto. Bora, meus amores. Deixa eu ver aqui o que que a gente pode descobrir. Vamos apertando aqui em tudo, certo? Deixa eu ver aqui. Aqui não tem como apertar ainda. Tudo bom, senhora? Eita, senhora, tá boazinha, tá? Gente, vocês já deixaram o likezinho de vocês aqui no vídeo? Olha, que bonitinho. Aqui no videozinho pra gente. Olha que vestido bonito. Gostei desse vestido, hein? Bom, deixa eu ver aqui agora. Ah! Descobrimos! Parece, amores, que vocês precisam deixar o personagem na faixa de pedestres. Vamos tirar aqui e ver de novo. Ai, a gente liberou nos carrinhos de Tutupom. Olha só! Liberamos o nosso táxi. Não tô acreditando nisso, Marigamis. Vamos clicar aqui. Olha, gente, que bonitinho. Vamos clicar aqui. Olha! Ele vem aqui. Que legal, parceira. Pera aí, amor. Pera aí que eu tô querendo ver uma coisa. Calma. Ah, deixa eu pensar aqui com meus botões, tá? Aqui. Vamos supor aqui. Será que a gente consegue colocar um carro aqui também? Ah, entendi. Suspeitei desde o princípio, não é mesmo? Gente, ele só fica aqui nessa parte, né? Mas vamos aqui entender como é que funciona tudo isso. Será que a gente precisa pegar um telefone? Um telefone eu acho que não tem nada a ver, né, Marigamis? Deixa eu entrar aqui no axi. Deixa eu ver. Ela vai no de trás? Ela vai no de trás, gente. Olha só que bonitinho. Gestos. Eu amei. Aqui clica em alguma coisa. Aqui clica em alguma coisa. Olha só o farolzinho. Ah, que bonitinho o farol. Deixa eu ver. Ah, que coisa fofa. A porta abre. E tem esse gesto. Que fofura. Nossa, esse daqui não é fofura, não. Esse aqui ela tá com um pouco de receio do motorista. A motorista não tá indo muito certinho, não. Ela dormindo, ela dando tchau. Uau, ela toda fascinada. Que legal. Olha, são duas portas. Que chique, amorzinhos. Aí a gente colocaria aqui, tipo, o que é o motorista? Cadê o motorista? Motorista, motorista, olha o passe. Ai, que fofa. Ai, que que é isso? Olha, abriu uma coisa aqui, rapaz. Abriu um negócio aqui de buzina. Olha. Aí aqui tem a musiquinha. Colocaram a musiquinha. Com certeza deve ter um barulhinho. Ai, minha nossa. Ele abriu um vidro. Não tô acreditando. Que fofura, pessoal. Abriu um vidro. Não, eu vou ficar aqui abrindo esse vidro o dia inteiro, amores. Olha que coisa mais linda. Ai, esse aqui é o quê? Parabrisa. Olha que fofo. Deixa eu ver o que mais. Ai, aqui tem o gesto do motorista, ó. Dá licença, senhor. Vamos passar. Vamos passar na frente. Ai, que bonitinho, gente. Gostei. Ai, os outros gestos são os mesmos. Amores, vai comentando aqui nos comentários o que que você está achando deste... Ih, rapaz. Esse aqui não vai lá pra cima, não? O que que você tá achando, amor, desse super carro aqui de táxi e tudo mais? Eu gostei bastante. Agora eu tô cismada com outra coisa. Aqui tem uma escada rolante pra ir lá pra cima. E se vai pra onde? Ah, tá. Beleza. Viemos pra cá. Que aqui tava fechado. Nossa, isso aqui tá parecendo um labirinto igual a loja de imóveis quando abriu. Por isso que a gente ficou todos na dúvida, se fala a verdade. Amores, que fofura. Amei, 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 amei. Agora, vamos ver se esse carro também, ele vem aqui nessa outra rua, sabe, amorzinhos? Porque aqui tem uma rua, rapaz, ó. Respeita a nossa história, que aqui também tem uma rua. Tá, tá bom. Já vai deixando o like no vídeo, já vai se inscrevendo no canal. Ai, que legal. Ele vem aqui também, meus amores. Olha só. O que que ele fez? Ele deu de ré, pera aí. Pera, ela faz um gesto, ó. Gente, olha o gestinho dela de ré. Quando você vem bem devagarzinho, ó, a mãozinha dela aqui, ó, tipo assim, olhando pro... Não ia falar que tava olhando pro retrovisor, mas ele tá mentindo, porque ela não tá olhando pro retrovisor. Ela tá olhando pra trás. Ô, carro, me dá um sorvete. Olha lá, gente. Muito fofo. Amei isso, amei. Vai ficar muito fofinho nas nossas histórias. Sabe a verdade? Plantinhas! Acabei de descobrir mais uma coisa do nosso super carrinho, amores. Não é carrinho, é carrão. Tuto Pão. Clicando aqui, olha só, gente. Nós temos aqui o porta-malas Mariguinhos. Olha aqui, gente. Porta-malas, que bonitinho. Plantinhas. Dá pra colocar as malinhas. Eu não tô dando conta. Não tô dando conta. Agora, plantinhas, antes da gente abrir aquele super pacote maravilhoso, Tuto Pão, a pergunta é que não quer calar. Mariguinhos, e aquela caixa? Como é que faz pra descobrir aquela caixa que você quer do Tuto Pão? Eu só preciso saber onde eu estou. Gente, vocês viram que o carro ficou lá? Vamos tentar chamar ele aqui de novo pra ver se vai dar certo? Vamos. Quem sabe, né? E será que se a gente chamar ele aqui de novo, ele vai vir com as pessoas que estiverem dentro dele? Eu não coloquei gente dentro dele, né? Por isso que a gente não vai saber, né, Mariguinhos? Mas tudo bem, né? Tudo bom, tudo bom, tudo bom, bom, bom. A caixa, plantinhas, eu não sei. Aqui, achei a caixa. Agora nós vamos tentar descobrir o segredo desta caixinha bem bonitinha. Então, enquanto eu vou tentando desvendar aqui, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal pra não perder os vídeos, hein, amores? E bora que bora, plantinhas maravilhosas. Amores, se vocês forem olhar aqui, ó, bem pertinho desse negocinho de comunicação e tudo mais, temos essa pontinha aqui, ó, tá vendo? Dá uma pontinha bem pequenininha. Tcharam! Temos a primeira parte aqui do nosso super segredo, super secreto. E vindo pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, mais 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 pra cá, bem aqui, amorzinhos. Gente, eu amei essa roupa. Sério, 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 sério. Amei. Super bonitinha. Já quero pro guarda-roupa das minhas meninas. Tudo bom. Aqui, gente, tá vendo essa pontinha aqui, ó? Uma pontinha bem tutuquinha. Pronto, colocamos aqui também. E achamos uma estrela. E o que será que essa estrela faz? Ih, tem mais segredos vindo por aí. Plantinhas! Já vai comentando aqui nos comentários se vocês sabem o que que essa estrelinha faz. E eu quero muito saber, será que a gente tem que entregar na mão de algum desses personagens que estão por aqui? Não sabemos. Então vai vasculhando aí, ó, vendo todas as possibilidades. E vai colocando aqui nos comentários pra gente, meus amores. Essa estrelinha tá suspeita, não tá, não? Fala a verdade, pessoal. Deixa eu ver se tem alguma pista aqui dentro dessa bolsinha. Mas eu acho que não, hein, rapaz? Ai, gente, aqui é tão fofinho, né? Essa bolsinha, muito lindinha mesmo. Deixa eu ver aqui esse senhorito bonito, se tem alguma pista nele. Tudo bom. Vai comentando nos comentários. Olha o relógio dele, que fofo. E deixa eu ver essa menininha aqui, se ela tem alguma pista. Também não. Bom, enquanto isso, enquanto nós não descobrimos o que essa estrelinha faz, vamos fazer assim. Vamos conhecer lá o nosso pacote novo, porque sim, chegou um pacote novo aqui, gente. Na abinha de praia, tá bom? E, amores, o Avatar World falou assim, que quem já tiver comprado todos os pacotes de praia, né? Que é aquele valor único que fica aqui. Esse pacote já tá incluso, tá, gente? Então vocês não vão precisar comprar de novo. Então é só reivindicar ele, tá bom, amorzinhos? E olha só, parece que é luzes da noite. Noite iluminada? Não tenho certeza. Mas olha que bonito que é esse pacote, gente. Vamos abrir aqui. Calma aí que eu tenho que abrir aqui primeiro. Preciso reivindicar esse, tudo bom. Aí depois ele vai conseguir abrir aqui também. Deixa eu ver onde ele vai abrir. Hum, aqui na praia. Olha só, normal, tá vendo? Deixa eu colocar esses objetos e esse senhorito pra cá também. Certo, meus amores? Vamos abrir aqui pra ver o que temos. E vai comentando aqui nos comentários quais segredos super secretos vocês já descobriram. Que eu quero muito saber. E o segredo da estrelinha, hein, pessoal? Será que existe realmente o segredo dessa estrelinha? Ou eu estou cismada com ela? Por que não é possível isso? Nossa! Primeiro que a caixa é linda, né, amor? Mas olha só! Temos aqui uma boia de abacaxi. Boia de abacaxi. Boia, 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 Mari Games. Aê, garota! Ela conseguiu entrar na boia. Gente, coloca nos comentários de 0 a 10 qual nota vocês vão pra essa boia de abacaxi. Que coisa mais bonita. Olha! Que bom por esse! Temos uma churrasqueira de praia. Que coisa linda, amores! Eu amei isso! Temos aqui, ó, um super kiké. Isso, minha nossa! Olha que divertido! Isso daqui não é moleque, né? Ele é alguma coisa de apresentação. Porque não é possível, Wilson. Olha só que bonito, gente. Perfeito o que ele faz. Achei tendência. Achei maravilhoso. Olha aqui! Olha que exibida essa Mari Games. Mari Games será muito exibida, viu, senhora? Gente, eu amei isso! De verdade! Temos aqui o quê? Eu acho que é uma máquina de gelo, tá vendo? Pra você arquivar carninhas. Vamos pegar uma carninha aqui pra ver como é que fica? Bora! E eu acho legal que toda hora que você vai ativar o carro no lugar que ele não fica, ele não é ativado, no caso, né? Entendeu, né? Amores, quem aí gostaria que tivesse padaria aqui nessa lojinha, aqui no delivery, na verdade? Eu gostaria que tivesse padaria aqui no delivery, sabe? Aqui nessa parte, pra gente ficar pegando as coisas lá da padaria. E isso é super legal, né? Comenta aqui nos comentários. Você também gostaria que tivesse uma padaria? Quero muito saber. Olha! E é isso mesmo! Pra arquivar as carnes! Ah, gente, o que é isso? Nossa! Que chique! Agora sim, ó! Ela tá ficando cada vez mais chique pra fazer a apresentação dela. Senhora! O que é isso? Maravilhoso! Gente, veio dois, ó, desse aqui igualzinho, certo? O que é isso aqui agora? Nossa! DIY! Ai, a gente vai deixar aqui do ladinho que a gente vai descobrir o que que é isso. Aqui temos uma... É uma canoa? É uma canoa! Eu não tô dando conta. Vamos pro oceano, vamos! Vamos ver como é que fica essa canoa. Ai, gente! A canoa virou... Olé, olé, olá! Tudo bom? Amei! Cadê o remo, né? Tá faltando o remo, Mari Games. Eu não sei onde é que tá, não, rapaz. Mas com certeza deve ter. Deixa eu ver o que mais. O que que é isso? O fogo de artifício. Tem esse. Tem esse. Eu acho muito fofo e sexuatório os foguinhos de artifício do Avatar World, gente. De verdade! São quatro modelinhos de fogos. E vamos ver aqui quais são, como eles são, na verdade, que eu quero muito saber. Tem esse daqui, olha só. Ah, de concha! Tem esse daqui também. Oh, de florzinha! Tem esse daqui agora. Ai, que fofo de coqueirinho com plantinhas! Tem esse daqui agora. Ah, que bonitinho! Comenta nos comentários, plantinhas! Qual foi seu favorito? Que eu quero muito saber. Ai, que bonitinho! Ai, esse de concha tá lindo também. Temos isso daqui também, amores. Ó, aqui eu descobri no último vídeo que ele serve de banco. Mas eu acho que ele serve de mesa também, ó. Tá vendo que dá pra colocar as coisinhas em cima? Muito legal, né não? Fala, verdade. Temos esse tapete. Nossa, é tapete? Ah, não. É uma esteira. Mas ela deita? Ela deita. Gente, coisa fofa! Eu queria tapete assim, pra nossa casa. Assim, desse jeitinho bonitinho também. Então tá bom. É uma esteira, Mari Games. E esse aqui? Olha, gente! Isso aqui é redondo! Que lindo! Eu amei essa redonda aqui. Deixa eu ver. Dá pra sentar. Olha, que fofura! Será que dá pra ficar em pé normal? Acho que não dá, né? Porque daí se desce, daria pra fazer tipo de tapete, né pessoal? Fala a verdade. Não é verdade esse bilhete? É verdade esse bilhete. Temos outro aqui parecido com aquele. Temos outro aqui parecido com o redondo também. Eu amei isso. Temos outro negocinho aqui pra você ou sentar ou fazer mesinhas. Temos o que aqui? Isso daqui é tipo um bolo de neve. Uma bola de neve. Ah, gente! É pra fazer decoração. É uma âncora que tem aqui dentro. Deixa eu ver outros. Olha esse aqui também de fazer decoração. Olha essa de pranchinhas. Olha essas velhinhas, meus amores. Deixa eu ver o gesto. Olha lá. Ah, ela soprou na velhinha. Não tô dando conta. Tem essa velhinha, tem essa velhinha. Tem. O que é isso? Olha o tamanho de Cindy. Corre aqui, Cindy. Deixa eu ver se você vai gostar desse brinquedo, Cindy. Não é possível Wilson, Cindy. Olha isso. Olha isso. A Cindy gosta muito, meu amigo. Ai, que bonitinho. Eu sabia que você gostava. Ô, Cindy, não vai pra água, hein rapaz? Porque é perigoso. Aí fica do lado dos salva-vidas. Aí tá tudo certo. Ai, uma sandália de plantinha. Não tô contando a pessoa. Ah, eu não tô contando a outra volta. Olha que fofura. Olha... Mas pra colocar isso, eu acho que o cabelo da Mari Games devia estar assim, ó. Quer ver? Eu vou fazer aqui só pra esse vídeo, mas esse não é o cabelo oficial dela, tá, meus amores? Mas ficaria melhor assim, ó. Tá vendo? Ai, gente, fala a verdade, você não ficaria incrível com essa chuquinha? Olha, meus amores, como ela tá fofa. Que que é isso? Que blusa linda. Para tudo, maravilhosa. Tô amando essas velinhas aqui, gente. Cada vela linda que tem nova tarot não é brincadeira, não, viu? Olha como ela tá chique. Que que é isso aqui? Gente, que que é isso aqui agora? Olha, é pra ficar no pé sem ser com sandália. Eu amei. Muito bonitinho. Temos essa outra vela maior, olha só. Temos o que aqui também? Temos essa outra vela maior, certo? Temos o que? Esse aqui é o que? Ah! Achamos aqui o DIY. Ah, mentira, Mari Games. Mari Games? Mentira. Como assim? A Mari Games tá cheia das habilidades hoje. Respeita a história da Mari Mari. Vocês estão vendo que ele acende meio que uma luzinha? Não sei se dá pra vocês perceberem. Mas ele acende uma iluminação. Esse aqui também acende quando ela gira e faz uns paranaui aqui, tutupão. Amores, que legal. Eu achei isso muito divertido. Ó, pronto. Mari Games aprendeu isso aqui aonde? Eu não lembro de saber fazer isso aqui não, Mari Games. Fala a verdade. Ai, gente, amei isso. O que que é isso aqui agora? Ah, é pra abanar. Esse aqui é um leque de verdade. Porque o outro lá era pra fazer graça. Amei. Que bonitinho, né? Esse aqui também, ó. Eu acho que dá pra fazer DIY com isso. Ai, gente, acho que sim, né? Temos outro sapatinho igual que ela já estava usando. Temos outro aqui também, olha só, pra fazer parzinho. Temos outra roupinha, outra roupinha, outro também negocinho. E agora vamos ver o que esse negocinho aqui faz, gente. Bora. Olha. Esse de concha faz colares. Temos esse primeiro colar. Temos esse segundo colar aqui também. Olha só, amores. E temos esse terceiro colar. Agora comenta aqui nos comentários pra gente saber qual colar você gostou mais. Esse daqui, esse daqui ou esse daqui. Pra ficar mais fácil pra vocês votarem, eu vou fazer assim, ó. Número 1, número 2. Esse é o número 1. Esse é o número 2. E o número 3. É na ordem dos que ficam aqui embaixo. Comenta pra mim qual vocês mais gostaram. Agora... Nossa! Esse aqui é muito chique. Que que é isso? Comenta aí também, plantinhas. Número 1, número 2 e número 3. Gente, eu acho que esse número 3 tá lindo também. Pra pôr com vestido, imagina. Com vestido assim mais liso, olha. Olha esse com esse vestido, galerinha. Olha esse daqui também com esse vestido. Nossa, são todos muito lindos. Agora deixa eu ver esse último aqui que tem também rosinha. Acho muito bonito. Nossa, muito fofo mesmo. De verdade. Maravilhoso, amores. Gostei de tudo que veio nesse pacote. Super fofinho mesmo. Gostei bastante. Agora... Quem aí lembra, meus amores? Daquele celular, galerinha. Então vamos lá com aquele celular. Ele tem um mistério a ser desvendado. Bora? O celular, gente, se vocês forem ver certinho. Vocês estão vendo que ele tem um rostinho ali? Olhem. Olhem com atenção. Ele tem um rostinho bonitinho, não tem? E esse rostinho bonitinho, se vocês lembrarem direitinho. Ele vai estar aqui, galerinha. Olha só, pessoal. Olha, fica olhando, fica olhando, fica olhando, fica olhando, fica olhando, fica olhando. Deixa eu ver se essa senhorita bonita aqui. Deixa eu ver. Olha, tá com cara de que é ela mesmo, viu? Eu acho que esse celular te pertence, minha senhora. E é mesmo? O celular é dela. E aí ela deu pra gente um presente. Olha. Olha que fone de ouvido mais fofo, amores. Que lindo, gente. Olha isso. E aí tem esse óculos também. Esse óculos combina muito com ela, né? Fala a verdade. Eu amei esse presente. Fala a verdade. Essa vocês não sabiam, né? Comenta aqui nos comentários se vocês gostaram. E quem aí lembra da estrela pessoal? Gente, eu sabia que aquela estrela não estava estranha. Eu sabia disso. Amores, vou desvendar com vocês o segredo da estrela. Vamos entrar aqui no nosso super o quê? Aeroporto. Que saudade do aeroporto, né? Ele é tão lindo, amores. Há tempo que eu não entrava aqui. Porque a gente vai direto lá no botãozinho, né? A família não tá viajando de avião mais não, rapaz. Amores, olha só isso aqui, galerinha. Avatar World. Cada dia que passa tá mais difícil descobrir os seus segredos, hein, Avatar? Bom, vamos lá no 3, no 1, no 2, no 3 e vai, gente. Tô nervosa. Vamos colocar aqui e olha. Ai, amores, olha só esse biscoitinho de avião. Dá pra vocês verem? Que coisinha mais fofa, pessoal. Eu não tô aguentando. O nosso carrinho tem novos biscoitos. Olhem esses biscoitos, amor. Que coisa mais linda. Tem aqui de avião. De avião tem dois. E esse aqui de estrela também tem. Ai, tem esse chocolate, queijo. E esse chocolate tá muito bonito também. Olha aqui, tem vários chocolates. E tem bebidinhas novas também. Ai, que coisinha mais fofinha, na verdade. Plantinhas! Agora eu vou ler pra vocês a mensagem oficial que o Grupo Paz mandou pra gente. Contando sobre todas as atualizações que chegaram aqui no mapa. Tudo bem? Então vamos conferir agora, tintim por tintim, a mensagem oficial. A nova atualização já está no ar. Novo recurso de carros. Novo táxi chegou. Enquanto estiver em uma das ruas com uma estrada, use o novo aplicativo de telefone para chamar um táxi. Novo local. Estação de metrô do aeroporto. Agora você pode viajar diretamente para o aeroporto usando o nosso sistema de metrô e trem. Não deixe de procurar todos os segredos ocultos. Nova coleção de sapatos. Nossa loja de calçados acaba de receber uma nova coleção. Confira todos os novos sapatos em nosso estilo drip. Gente, eu amei os novos sapatos. Comentem se vocês gostaram. E novidades na lojinha. Novo pacote Light Night. Adicionamos um novo pacote de férias de verão. Este pacote está incluso no pacote da semana passada. Qualquer um que comprou o pacote agora pode reivindicar este pacote. Planes. Gente, olha essa daqui. Essa aqui é muito boa. Essa parte aqui que eles vão falar é muito legal. Planes. Deixamos lançar um pacote de loja de carros esta semana. Mas ainda queremos finalizar algumas coisas. Então ele será lançado em breve. Passada, chocada, estamos. Comenta aqui nos comentários o que você achou dessas atualizações. E o que você achou também dos novos sapatinhos. E qual foi a atualização que você mais gostou? Loja de sapatos? Segredos? O táxi? O pacote novo? Comenta pra gente saber, tá bom meus amores? Ah, e se eu esqueci de desvindar algum segredo, comenta aqui embaixo que daí a gente vai desvindar nos shorts aqui no canal e nas redes curtas com vocês também, tá bom? Segue a gente no Instagram, gente. A gente tá postando lá todo dia pra vocês também. Vou deixar passando o telinho. É um vídeo super legal pra vocês assistirem. Maratona os vídeos de todos os nossos canais. Um só pra beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!